Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo canal, esse aqui vai para o canal, que nós voltamos aqui mais um dia para procurar o drone, nós tínhamos encontrado a localização do GPS aqui no aplicativo, meu pai encontrou ele, aí nós voltamos aqui com a localização mais ou menos de onde ele estaria e conseguimos encontrar, foi até rápido, nós achamos que ia demorar mais, nós íamos ter que roçar a estentura aqui, mas não, foi até rápido, vou mostrar para vocês onde ele estava, ele bateu nessa árvore, na hora que ele bateu naquela ponta lá que ele girou, ele veio e caiu aqui, só que ele caiu na galinha ali que está cheia de mato, a gente passou aqui, olhou e não encontrou nada, a gente revirou esse mato tudo aqui e não encontrou nada, mas hoje na hora que a gente voltou aqui com a localização, a gente procurou mais onde estava mostrando a localização e foi certeiro, meu pai quase deu uma foiçada ainda, mas por sorte não deu não, a gente trouxe a foiça, a foiça foi para roçar, facão, a gente trouxe água também porque ontem nós ficamos morrendo de sede aqui, mas nem precisou, nem precisou tanto da água para mas agora esse vídeo vai para o canal porque nós encontramos ele, se não tivesse encontrado eu ia só gravar e nem postar nada, está perfeitinho, não estragou nada, quebrou nada não, vou mostrar mais de perto aqui, como vocês podem ver, o gimbal dele não quebrou, a câmara dele aqui, as hélice, nenhuma delas quebraram, ele está meio arranhadinho aqui mas, mas está tudo certo, ainda bem que não choveu forte essa noite, noite passada, porque se não tivesse chovido forte aí tinha estragado ele, ia estragar mesmo se tivesse chovido forte para ele, ia molhar os componentes dele e aí já era, mas está aí ó, encontrado com sucesso, hoje é a última tentativa, se não tivesse encontrado nós iríamos desistir dele, eu vou estar postando para vocês na hora que, eu estava gravando com a câmara na minha cabeça, mas na hora que foi encontrado, eu gravei aqui e vou colocar para vocês o momento do encontro, carrapato tem muito, não nem me fala, carrapato tem muito, estou todo, eu tenho alergia, estou todo enfolado de não de carrapato, esse matagal aqui, diz meu pai que é de cavalo, agora se é, se é carrapato de cavalo, a gente não sabe, bom gente está vendo aí ó, esse aqui é o vídeo que está gravando na câmera, de ação, e ele estava nessa árvore aí ó, onde eu estou colocando para vocês aí, a setinha, meu pai já estava do lado dele, só que não tinha achado ainda, esse momento aí, foi quase o momento que ele encontrou, só que a câmera de ação, parou de gravar na hora e eu não tinha visto, na hora que ele acha o drone ali, ele fala comigo, a câmera tinha parado de gravar já, mas é isso aí, encontramos o drone, agora a gente pode ir embora né, vamos embora, e nós já encontramos o nosso, nosso drone, positivo, o outro eu estava pensando assim, se eu achar ele, eu vou sentar lá na linha, vou deixar os dois caçando ele lá, sentando, imagina, mato minha cabeça aqui, e deixar nós procurando, e deixar nós procurando, beleza, é isso aí galera, partiu o caso, já encontramos o drone, agora nós vamos embora para casa, que drone? é, ela achou o drone, olha lá, está atrás, olha lá, que drone? está no descinho, está no descinho o drone, achou não? achou não, a gente desistiu de, a gente desistiu de procurar, porque está muito difícil, quebrou não, quebrou não, quebrou não, quebrou não, tem que colocar para carregar, para ver, bom pessoal, eu só vou fazer o teste aqui agora, do drone, para ver se ele está, ligando normalzinho, se as elas estão funcionando tudo certinho, se não tem nada quebrado, se o gimbal está, ajustando certinho, aqui, vou fazer o teste dele aqui, vamos ver, tentar ligar ele aqui, ó, ligou, fez um barulho estranho, mas, vamos galera, vamos testar aí a elis, ó, ó, funcionando as elis normal, desligou, vou tentar aqui, calibrar o gimbal, ver se vai, se vai mexer certinho, calibrar tudo certinho, vamos ver, ó, o gimbal está mexendo, é, está normal, o drone não, teve nenhum tipo de, de estrago, nem nada não, está tudo certinho, ainda bem, graças a Deus, então é isso aí galera, o drone foi, encontrado aí com sucesso, após aí dois dias, procurando esse bichinho aqui, ó, no meio do mato, nós encontramos, nós, nós, eu busquei ali na, na localização do aplicativo, a última localização do GPS dele, e deu mais ou menos nenhum, o local que ele poderia estar, nós fomos certinho lá no local que ele, que está mostrando a localização lá, até um primo meu, me ajudou a, a pesquisar na, na internet, a localização certinho lá, e, nós tivemos uma base ali, de onde ele poderia estar, da localização, tinha ali a faixa ali, de quatro metros para cada lado, que ele poderia estar, mas até que foi bem, bem preciso, o ponto lá, se tivesse questão de diferença ali, era centímetros, acho que chegou nem um metro não, se chegou um metro foi muito, então, o drone está aí, tudo certinho, tudo ok, testei, está ligando, funcionando tudo normal, então, é isso aí galera, quem curtiu aí, já deixa, o like para nós, se inscreve no canal, para estar fortalecendo nós aí, belezinha, foi difícil encontrar esse bichinho aqui, mas, ele está de volta, então, até a próxima aí galera, fique com Deus todo mundo, forte abraço, e fui!